Se é na praia, pode ser no campo, um dia agradável, uma temperatura de mais ou menos 20 graus, mesmo a galera aqui da frente, quero que vocês imaginem, uma temperatura gostosa, aquele sol quente começa a chegar e a temperatura começa a subir a partir desse momento, essa temperatura ela vai subindo cada vez mais e vai tomando conta do seu corpo, 25, 26, 27 graus, começa a sentir muito calor, 28, 29, 30 graus agora, o calor insuportável começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, é um calor insuportável, 40 graus agora, um calor insuportável, vai se abanando, a única forma de aliviar é se abanar, vai se abanando, abanando isso, vai abanando o coleguinha do lado para ajudar, dá uma ajuda, um coleguinha do lado, isso, e vai ajudando, 42 graus agora, um calor insuportável, como se você estivesse no deserto, tem mosca, ai, tem um monte de mosca aqui na frente, calor atrai mosca, espanta as moscas, ai, manda embora essa mosca, ai, quanta mosca, isso, 50 graus agora, e claro, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater, e vai aliviando, ai, vai aliviando, e a temperatura a partir desse momento, começa a cair, 20, 19 graus agora, ai, aquela chuvinha gelada começa a cair na sua cabeça, começa a fazer muito frio, 18, 17 graus, 16, 15, 10 graus agora, aquela chuva gelada, ai, que frio, um frio insuportável, começa a tremer de frio, isso, começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar, isso, menos 2 graus, uma ventania gelada, começa a tremer, um frio insuportável, menos 5 graus agora, e, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, vocês se sentem muito bem, nossa, ai, meu Deus, que incrível, isso, volta ao normal, o que que é, eu tô bem, você tá, você veio com quem aqui, seu nome, meu nome é Lília, Lília, você veio com quem aqui, eu vim com a minha filha, sua filha, tá, tudo bem, né, tava frio, não tava, tava frio demais, é muito ruim passar frio, tá bom, cadê a filha da Lília, cadê, o que que é, eu prefiro o calor, tava melhor no calor, né, você já tinha sido hipnotizada ou não, 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 é, tá bem, ó, tá bom, o que que eu facie? Obrigado.